A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso especial de uma operadora de saúde que sustentava a validade de rescisão unilateral de contrato com base na inadimplência do titular. O recurso teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo beneficiário para que fosse mantido o contrato de plano de saúde. A sentença julgou o pedido procedente e foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Para o tribunal, a notificação sobre a rescisão unilateral foi inválida, pois não foi recebida pelo titular, mas por terceiro, o que violaria a previsão legal. O TJ Goiano também considerou que o titular, apesar da inadimplência, renegociou a dívida, o que tornaria a rescisão arbitrária. A operadora recorreu ao STJ. Por meio do recurso especial, alegou que a notificação foi entregue no mesmo endereço indicado pelo autor da ação na petição inicial e que não haveria obrigatoriedade de notificação pessoal do contratante. Ao negar provimento ao recurso, o colegiado da terceira turma considerou que, embora o beneficiário tivesse sido devidamente notificado, a conduta da operadora ao renegociar a dívida e receber mensalmente mesmo após a notificação constitui comportamento contraditório e ofensivo à boa-fé objetiva, gerando a legítima expectativa de que o plano seria mantido.